Fala comigo, Brasil! Fala comigo, fora do Brasil! Fala comigo, meu povo! Vai bem com vocês? Eu espero que esteja tudo joinha. Comigo, graças a Deus, está benção pura, sem mistura. Pra você que não me conhece, talvez seja a primeira vez que esteja passando por aqui, eu sou o Arley, mais conhecido como Tio Arley, aqui do canal Lacinhos da TT. Seja bem-vindo, bem-vinda e bem-vindos aqui no meu cantinho. E se por acaso você ainda não for inscrito no canal, já se inscreve aí e ativa o sininho das notificações pra você não perder nenhuma novidade que o Tio Arley postar aqui pra vocês, tá? Nesse cantinho do lado esquerdo eu vou deixar os meus dois Instagrams, arroba lacinhos da TT Warley, arroba cantor Warley Ferreira. Corre lá, segue, curte, comenta, compartilha, dá aquela engajada show de bola que só você sabe. Qual é o passo a passo e a dica de hoje, Tio Arley? Vou trazer pra vocês essa fofurice de parzinho, tá? É o laço Sheila invertido, tá, gente? Traz esse resultado aqui lindo. Na medida que eu fiz pra parzinho, ele depois de pronto, ele tá marcando aqui, ó, aproximadamente, tá? 7,5 cm, olha, 8 cm, tá? 8 cm. Achei lindão, essa papeleta que me fornece é a Fabiola Odete. As fitas que eu estou usando aqui são da Artfitas, tá? Olha que lindo, minha gente, fiz esse coloridinho. Fiz esse aqui também, ficou bem verão, com essa fita neon, olha, que é da coleção Lurex. Muito lindinho. E no vídeo faço com vocês esse aqui, ó, o lilázinho, tá bom? Olha só que lindeza. Então vem comigo ao passo a passo e aos materiais. Já curte o vídeo, tá? Já deixa aí o seu comentário que você tá achando dessa dica de hoje. Vem com o Tio Arley ao material e ao passo a passo. Vamos lá então, minha gente. As portas vão se abrir, a tempestade vai passar, a vitória vai surgir, a sua benção vai chegar. 5 cm no meu biquinho de pato. Ele é super econômico, tá, gente? Pra cada lacinho a gente vai gastar 60 cm de fita. Vou precisar da fita número 9, que é a 38 mm. Já tá dupla e selada, tá? Eu vou precisar de 4 pedaços, tô usando 2 estampadinhos e 2 lisos, com 15 cm. 4 com 15 cm. Vou utilizar esse lindo aplique de acrílico, tá bom? O que eu vou fazer? Olha, para que sai certinho, eu sujei aqui, depois eu vou limpar, tá? Sujei meu lacinho ali, depois eu vou limpar ele. Pra que sai certinho as listrinhas assim, ó, dos dois ladinhos, como essa fita. Se você for fazer com ela lisa, não tem problema nenhum, tá? Mas olha, essa aqui também tem o mesmo detalhe, tá vendo? Pra que fique o verdinho por cima aqui, ó, os dois, tá? Tem esse detalhe aqui, ó. Pra ele ficar de jeitinho que saiu aqui, ó, os dois vilais aqui no caso, vai ficar pra dentro, tá? Assim, tá bom? O que eu vou fazer, ó, vou pegar aqui, ó, vou virar nesta posição, viu? Ó, tá aqui, eu só vou virar aqui assim. Vou jogar pra cima, olha, eu joguei pra cima. Aqui eu preciso deixar 2 cm. Olha, eu vou deixar aqui bem certinho, 2 cm, tá vendo? Aqui. E vou fazer o seguinte, ó, vou pegar essa pontinha aqui do meu lado esquerdo e vou jogar aqui, ó. Nesse biquinho. Joguei aqui assim, bem certinho, ó. Pronto. Vou prender com o biquinho de pata aqui só pra auxiliar, por enquanto. Agora eu vou pegar novamente o biquinho do lado esquerdo e vou trazer aqui. Retinho aqui, ó, a fita com fita, tá? Ponta com ponta, aliás. E preciso deixar 1 cm na marcação aqui, ó. Bem certinho, ó, 1 cm, tá vendo? Aí eu posso prender tudo. Ok. Um ladinho tá pronto. Agora eu vou pegar o outro, olha, nesta posição virei a fita. Vou fazer o mesmo processo, ó. Dobro pra cima. Marco 2 cm aqui, ó. 2 cm. Só que agora o processo é ao contrário. Eu vou pegar a pontinha do lado direito e vou trazer pra cá, tá? No biquinho. Vou prender com o biquito de pato. Agora eu venho com a outra pontinha aqui também, ó, e trago aqui. Ok. Vou deixar a medida de 1 cm. Ó, 1 cm certinho. Aí eu vou prender tudo também. Assim, tá vendo? É só isso, tio Arley, só isso. Olha, gente, que perfeição que ficou, tá? Vamos ao alinhavo? 6 pontinhos. Deixa eu pegar aqui minha linha e agulha. Gente, eu sou mestre, tá? Em perder a linha e a agulha na hora que eu tô gravando o vídeo. Achei, tava no chão. Ô, Glória. Vamos lá? 6 pontinhos, ó. Vou começar alinhavando aqui, ó. 1, tá vendo? O 2, eu já vou pegar essa fita todinha aqui de baixo, ó. 2. Vem no biquinho, tá? Agora eu continuo, ó. 3. 4. O quinto ponto eu vou pegar aqui ainda essa fita, tá vendo? Deixa eu só acertar aqui. Ó, 5. E agora, com jeitinho, eu venho aqui, ó, e vou subir com o sexto ponto pegando todas as fitas. Eu peguei todos os biquinhos aqui, tá vendo? Aqui agora é só ajeitar, ó. Eu gosto de deixar na agulha por esse motivo, fica bem certinho aqui. Agora eu vou franzir e vou voltar com a minha agulha aqui, ó. Ok, voltei com a minha agulha. Prontinho. Vou voltar de novo aqui, ó, só pra ficar firme. Olha, que depois eu termino de ajeitar o lacinho, tá? Ele fica assim, tá vendo? Pronto. Eu fiz com 15 centímetros pra ele dar essa medida pra parzinho, tá, gente? Mas você pode aumentar, tá? Se diminuir muito, eu não aconselho por causa dessa parte aqui, ó. Senão vai ficar bem menorzinho, tá? Agora vamos lá novamente. O outro lado, ó, pego todas as pontas. Um. Aqui eu já vou tirar o bico de pato. O dois, eu já vou pegar todas as fitas aqui, ó. Dois. Agora eu continuo, ó. Três. Quatro. O quinto, eu vou descer pegando todas as fitas, tá vendo? Cinco. E subo com o sexto ponto. Seis. Agora eu vou puxar. Ó. Ajeito aqui. Vou voltar com a minha agulha. Ó. Voltei com a minha agulha bem certinho. E volto aqui novamente, ó. Jogando pro meio só pra dar aquele arrematezinho, tá? Pronto. Agora, o que que eu vou fazer? A união com a cola quente. Venho aqui, ó. Tá? Colicola nesta posição. Ok. E vou fazer a união com a cola quente. Gente, eu gosto de fazer isso aqui, ó. Pra cola aderir melhor, tá? Olha, importante colocar os pontinhos, os gominhos, no ruminho do outro. Tá? Aqui eu espero a cola secar e voltar a sua consistência. Tá vendo? A gente segura com jeitinho aqui, ó. Só pra cola secar bem. Tá? Enquanto ela seca, eu já vou vir aqui. Vou pegar o meu biquinho de pato. Vou tacar ela e cola quente aqui, ó. Como é um lacinho que não tem base. Eu passo um pouquinho de cola a mais aqui, ó. No bico, pra ela esparramar. Apertador pra o lado direito do laço. Tá vendo? Aqui, ó. O lado direito. Olha lá, ó. Que aí vai ajudar a segurar o miolinho do laço ali. A cola quente que nós passamos. Tá vendo? Ó. Quando eu digo apertador pra o lado direito, é porque essa é a frente do laço. Então, apertador tá pra cá, tá? Deixo bem centralizadinho aqui, ó. Ok. É facinho, tá, gente? De fazer. Agora eu já venho com a minha fita número 2. E vou fazer o acabamento, olha. Vou erguer aqui, ó. O biquinho de pato. E vou centralizar a minha fita. Eu nem selei, tá? Não tem problema, não. Aqui vai ficar dentro do acabamento, ó. Centralizo no rumo do meio do laço. Dou aquela reforçadinha aqui na lateral, tá? Ó. Com a cola quente, que o lacinho foi colado, de cada mesma forma. Pra ficar bem seguro o nosso trabalho aqui, ó. Vou dar só mais uma voltinha. Que ficou bem feitinho o miolinho aqui, ó. Ó. Corto de uma forma que eu vejo que vai ficar embaixo do biquinho de pato o acabamento, tá? Dou uma seladinha na pontinha, venho aqui, ó. Uma gotinha de cola. Todo trabalhado na economia. Finalizo aqui por dentro. Agora eu já venho aqui. Passo o colinho esparramando bem. E vou finalizar desta forma aqui, tá? Já vou vir com a cola aqui também, olha. E colocar a borrachinha antideslizante. Que é pra não cair do cabelinho da criança. Ó. Essa borrachinha aqui, ela é pelo bico de pato de seis. Ela é maiorzinha, não tem problema. Nós cortamos. E o nosso laço tá pronto, gente. É só isso, tio Arley. Só isso, tio Arley. Só isso, ó. Dá aquela ajeitadinha nele, que eu gosto dele mais armadinho assim, ó. Tá vendo? Só ajeitar a fita aqui, ó. Olha, gente. Que perfeição que ele fica. E pra dar mais aquele charminho, vou vir aqui com a minha MM Bond, tá? Que é adesivo instantâneo. Vou usar essa florzinha de acrílico. Essa florzinha tem três centímetros, tá? Ó. Esparramo bem. E colo finalizando o meu laço. Depois eu coloco aqui a minha etiqueta, tá? Olha, já grudou, gente. E tá prontinho o nosso lacinho Sheila invertido, tá? Parzinho mega lucrativo pra gente ganhar muito dinheiro, tá, gente? Olha, me conta aqui nos comentários o que vocês acharam dessa dica de hoje, tá bom? E segue o tio Arley no Instagram e fazendo me marca lá que eu quero repostar vocês. Aquele beijasse no coração. Até o próximo vídeo, tá? Sempre tem dicas aqui, minha gente. Da hora pra vocês, tá? Tô vindo com mais que essa pegada de parzinho. Esses lacinhos mais simples porque sempre tem iniciantes chegando aqui também, né? E a gente gosta de trazer essas fofurices aqui pra vocês no canal Lacinhos da Teté. Lembrando que todo dia praticamente tem vídeo novo aqui no canal. Um beijo no coração, até o próximo Passo a Paz e tchau, obrigado.